Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na ação colorada! Top 3 assuntos do Internacional. Cara, pelo amor de Deus, quando é que vai voltar o René pro time do Inter? Esse é um grande problema que a gente tem. A lateral esquerda ontem foi força máxima, mas o René não jogou. Pois é, né? O René, né? É aquilo que eu falei pra vocês do René, né? A importância que esse jogador tem pro elenco do Internacional. Quando ele volta, será que tá perto o retorno dele? E pro jogo contra o Palmeiras? Tem desfalques? Quem vai na lateral? Teve uma lesão aí também complicada, teve convocação, enfim. Informações. Top 3, informações do Internacional para Marques Pan. Para nós, o pão é sagrado! Aí no mercadinho perto da tua casa tem o Marques Pan? Então pergunta pro gerente. Tu conhece o gerente? Tá passando ali. E aí, meu parceiro, tudo bem? Como é que tá aí? O pãozinho aqui é Marques Pan? Se não for, cobra ele! É difícil, porque Marques Pan é, sem dúvida alguma, o maior fabricante de pãezinhos, de pão do Brasil. 12 milhões de pães por dia. Maravilha! Marques Pan, pra nós o pão é sagrado. É, aquele cafezinho da manhã, né? O farroupilha, o famoso farroupilha, né? Margarina, queijo, presunto com o pãozinho da Marques Pan. Não tem coisa melhor. Marques Pan, para nós, o pão é sagrado! Cara, foi no jogo ontem, né? Inter e Fluminense, a gente falou pouco sobre o jogo. É muita diferença do René pros caras, pros outros jogadores, né? Ainda mais quando é o Dalbert. Depois eu vou falar sobre o pedido de desculpas dele. O René é um jogador que é fundamental pra funcionamento de sistema defensivo, de transição e de chegada na frente do time do Inter. O René, pra mim, é um dos principais jogadores do time do Internacional. E a ausência dele se reflete no desempenho do time dentro de campo, inegavelmente. O Cudê não vai admitir isso na entrevista coletiva, não vai falar sobre isso, não vai personificar em um jogador que não tá jogando o problema do time. Mas faz muita falta o René, faz muita falta. E como ele tem críticos, né? Claro, ele falhou, inegavelmente que ele falhou nos jogos contra o Fluminense, lá e aqui. Não deixo de falar isso, mas o René joga muita bola, é um jogador que faz muita falta. O René só deve voltar no dia 26 de novembro contra o Bragantino no estádio Beira Rio. Por quê? Porque o René tem uma lesão, tá se recuperando, não joga contra o Palmeiras, depois vem data FIFA, vem a parada. O Inter não vai perder jogadores no jogo contra o Bragantino porque mudaram a data, jogaram pra frente. Então, o René não joga. O Dalbert pediu desculpas, já vou falar sobre isso, mas eu acho que não tem ambiente pro Dalbert jogar mais bola no Inter, né? Tem que jogar o Nico Hernandes. Aliás, esse pra mim foi o grande erro do Cudê no jogo de ontem. Cara, bota o Nico. O Nico fez um cruzamento na cabeça do Enervalência no jogo contra o América Mineiro e o Cudê não botou o cara de novo. Bota o cara pra jogar. Ficou machucado, não jogou contra o Cruzeiro, aí se recuperou. Bota ele pra jogar, cara. Ah, só tem condições pra 30. Bota os 30 primeiro. É difícil o técnico fazer isso também, né? Tem que entender. Então, o Nico Hernandes e o nosso amigo Dalbert, que pediu desculpas, chamou o torcedor, disse que ia falar depois, vão falar depois. Cara, perdeu a cabeça completamente. Dá pra entender, jogador de cabeça quente, mas assim, desrespeito ao torcedor que foi ao Estádio Beira Rio. Eu estava lá, né? Eu brinquei até ontem. Eu tive que ouvir o Dalbert me mandar as favas. É dose pra mamute também, né? O Dalbert tem o contrato dele terminando no final deste ano. Tá? Então, tchau, Dalbert. O contrato tá terminando. Não vai ter o seu contrato renovado. Seja lá quem for o presidente, não mostrou bola. O principal é. Não mostrou bola pra jogar no Inter. E ainda mandou o torcedor às favas. Foi um pouco mais leve que o Fabrício, né? Mas não dá, né, Dalbert? Não dá. Pediu desculpas depois, tá tudo certo, né? Ou não tá? Enfim, tchau pra ti, Dalbert. O time pro jogo contra o Palmeiras, o treino desta sexta será com portões fechados. O time deve ter Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e Nico Hernandes na lateral esquerda. O meio de campo pode ter uma preocupação em relação ao Arangues e o Bruno Henrique tá fora do jogo também. Matheus Dias, lesão muscular, tá fora da temporada, provavelmente. Então, o Arangues foi substituído no intervalo. Eu não vi o Arangues sentir no primeiro tempo, embora o Kudê tenha colocado que foi desgaste. Então, Johnny, Arangues, Maurício, Alan Patrick e Wanderson com o Ener Valencia no ataque, o time pro jogo contra o Palmeiras. O Johnny foi convocado pra seleção, acho que é importante esse tipo de convocação, porque valoriza o jogador, embora ele já esteja negociado com o Real Betis da Espanha. Eu cobrei aqui, talvez você não tenha visto um conteúdo, o Maurício na seleção brasileira pré-olímpica. Não existe o Maurício não estar na seleção brasileira pré-olímpica, tá? Tem jogador ali, birubiro do Corinthians. Cara, é assim, ó, não existe, tá? Ramon Menezes não chamar Maurício é não saber que ele joga futebol com a camisa do Internacional e que é titular absoluto do time do técnico Eduardo Kudê. Era isso, gente. Obrigado a todos pelo carinho da audiência e até a próxima. Tchau, tchau.